Galera, Transamérica não deu para o furacão. Aqui na Liga Arena o Atlético até teve uma atuação para vencer o Vasco por mais do que um gol de diferença. Só que vacilou, tomou um gol no finalzinho no primeiro tempo, quando estava um a mais em campo e já tinha 2x0, que era o placar necessário para a classificação sem os pênaltis. Veio o segundo tempo, muitas chances desperdiçadas, méritos também do goleiro Léo Jardim, que fez pelo menos três defesas importantes, dois milagres, um no chute do Coetio e o outro numa cabeçada do Mastriani. E aí o jogo foi para os pênaltis, substituições bem contestáveis do técnico Varini, que tirou na metade do segundo tempo o Zappelli no último minuto do jogo, praticamente ali do tempo regulamentar, o Coetio. Todo mundo imaginava que era para o Nicão entrar para bater pênalti, mas o Nicão nem foi relacionado. Canóbio perdeu, o Léo Jardim pegou e aí o Vasco ficou com a vaga nas penalidades. O próximo jogo do Atlético é Brasileirão contra o Fortaleza, sábado de novo aqui na Liga Arena. Copa do Brasil, o furacão está eliminado, tem pela frente Sul-Americana, joga na próxima semana com o Racing aqui na Arena e também o Brasileirão tentando ficar longe da zona de rebaixamento. Valeu!